O governo federal publicou hoje no Diário Oficial da União o decreto que regulamenta a lei sobre cotas sociais e raciais nas instituições de ensinos federais. 50% das vagas serão de ampla concorrência disputadas por qualquer estudante que tenha concluído o ensino médio. A outra metade das vagas será disputada por estudantes que tenham concluído o ensino médio integralmente em escola pública.